No tag de volta, galera, tem uma notícia não tão boa. Temos aí dois jogadores com lesão confirmada pelo Grêmio. Comunicado oficial hoje pelo nosso tricolor. Teremos desfalques, então, para o próximo jogo. Já vou falar sobre isso. E os jogadores que estão retornando. Galera, preciso do apoio de vocês demais, demais, demais mesmo lá na aposta ganha. Estou com uma super meta para batê-la com eles. Eu preciso do apoio de vocês. É só você se cadastrar diretamente pelo link que está no comentário fixado. Lembrando sempre, negrosada, que a aposta ganha já te dá R$ 5,00 para tu brincar diretamente. Entrou pelo link, te cadastrou, tu já ganha dinheiro. Beleza? Então, faça essa boa aí para mim, que tu vai me ajudar bastante. Beleza? Vamos para o vídeo. Vídeo super rápido para falar aí para vocês sobre essa situação que aconteceu hoje. Beleza? Vamos falar então deles. Iturbe e também do Natan. Foi confirmado pelo Grêmio. Foi emitido uma nota pelo Tricolor que o Natan e também o Iturbe estão lesionados, cara. Por conta da partida de ontem. E vão ser desfalques aí nas próximas partidas do Brasileirão, não tendo ainda certa qual será a rodada que eles retornarão, mas ficarão aí algumas rodadas fora. É o que tudo indica. O Iturbe teve uma lesão grau 2A no músculo reto femoral da coxa direita. E para esses casos, o retorno das atividades esportivas leva mais ou menos seis semanas, mais de um mês parado. O Natan, por outro lado, ele teve diagnosticado uma lesão grau 1A no músculo adutor da coxa esquerda, com volta prevista em um mês. Os dois aí já estão com tratamento em andamento, lá na fisioterapia. Porém, temos boas notícias. Vila Sante já está voltando da seleção paraguaia. Está tudo bem com o Vila Sante. E já deve estar voltando ao meio de campo para a próxima partida contra o São Paulo. E o Iturbe, né? Desculpa, o Iturbe. E no lugar do Iturbe, teremos aí algumas opções. Jonathan Robert, que já estava no banco na última partida, mas não ganhou a oportunidade. Natan Fernandes, que não foi relacionado, mas subiu para o grupo profissional. Também temos aí o próprio Bessosi, que entrou muito bem nesta partida contra o Atlético Paranaense. E temos ainda Gustavinho. Só que o Gustavinho, não sei se vai ganhar chance, não. Temos aí os três jogadores muito bons para entrar no lugar do Iturbe, né? Ferreirinha, eu nem coloco ele nessas opções, porque o Ferreirinha, acredito que é o banco até ele ser vendido. Banco até ser vendido. Então, Jonathan Robert, Bessosi, Natan Fernandes. Os três principais aí nomes para entrar no lugar de Iturbe. Beleza? Ah, mas e o outro lado? Vai entrar quem, cara? Pode ser que fique Cristaldo apoiando ali na ponta. Agora, seria loucura se o Renato, de fato, voltasse com o Ferreira titular. Depois dessa partida bizarra que o Grêmio fez com o Ferreirinha. Foi bizarra. O Ferreirinha estragou o jogo. Mas, enfim, não podemos duvidar de nada. Não podemos duvidar de nada. Mas comenta aí o que vocês acharam e quem vocês acham que deve ser o ataque ao lado de Luiz Soares. Beleza, gurizada? Não te esquece. Vai na aposta ganha. Link aqui, ó, no comentário fixado. E aqui do lado temos aí o QR Code. É só colocar o celular na tela que tu já vai ser direcionado. Te cadastra lá que tu me ajuda demais, mano. Preciso bater uma meta bacana lá com eles. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Falou. Fui.